Pum, Pararara, show do esporte tá de volta, show de talento, sai Zé Maria, ex portuguesa Tá aí o branco, branco chutou, Felipe Bastos, tá correndo bem, Herreira, tem o Marcelo Matos pedindo o que que é isso aí Foi Fominha, foi Fominha, Herreira, esse jogo está sendo gravado para o encontro com o Fátima Bernardes A gente vai mandar um DVD pra Fátima Torcemos que a Fátima venha conhecer As narrações, os artistas da bola O futebol alegre do Aterro do Flamengo Que dá mais audiência O Pabllo Luciano parece que sentiu O Pabllo Luciano fez uma grande partida Foi bem na zaga Tá faltando ele na zaga do Flamengo E aí o Arturzinho entrou no lugar do Pabllo Luciano Vamos lá galera, é o show do esporte Tá aí o craque Santiago Silva Diego Borlán, vai Borlán Esse é o Diego Borlán Uruguai Passou e Valeu Diego Borlán, tá tranquilo Vamos lá, Paulo Isidoro, errou Ivan Córdoba Também errou Robin Agora será que vai Salenco Salenco Tá bom Foi bem, o chute foi legal, bonito Quem sabe jogar, faz ao vivo Show do esporte O goleiro já vai estar jogando, deixa no pé Diego Borlán E o craque Ivan Córdoba Herrera No pé do veterano É jovem, não é do veterano não Felipe Bastos, ele tá começando Vamos lá E aí o Marcelo Matos Não é assim, tá intermediário Felipe Bastos Tá com 25, 26 Aí o Marcelo Matos Zé Maria Bobiou Zé Maria Tá aí o Paulo André Zé Maria Vamos lá Nossa Senhora Que que é isso Será que vai sair o gol? Valeu Esforça Tiro de meta Aqui a gente se diverte Aqui tem talentos Grandes artistas Jogadores Muito bons Na televisão Temos grandes atores Grandes artistas Né Alguns Deixam desejar Mas muitos são grandes homens Na televisão Do nosso Nosso esporte mundial Show do esporte Continua Tá aí O Santiago Silva Ivan Córdoba Tá valeu Ivan Córdoba Não foi um chute Tafanel Tá aí o veterano Zé Maria Zé Maria tá errando Ele tá demorando demais Paulo André Paulo Isidoro Paulo Isidoro Que jogou no Atlético Mineiro Segue a partida Lateral já foi cobrando Paulo Isidoro Salenco Recebeu Olha o brinco Será que vai sair Robben Faltou o pé na vó Marroa Robben Faltou o Robben Inacreditável A torcida não acreditou O robô na contagem Que fugiu Ninguém acreditou Que o Robben perdeu o gol É que maluquice O show tem que continuar O show do esporte tem que continuar Às vezes a jogada não dá certo Mas o show continuou Ivan Córdoba tá jogando E aí o Herrera Felipe Bastos No pé do veterano O jogador é Marcelo Batos Olha gente Cabeçada Zé Maria Atrasou Olha o mole aí Tô com sono Cara Vamos lá Do meu corte Pra Felipe Bastos No pé de Marcelo Martos Já é 11h Praticamente 10h50 da noite Estamos aqui Trabalhando Para levar Vocês Mais diversão E mais cultura Para o povo brasileiro Entendeu? Olha aí Olha aí Olha aí Meu Deus do céu Diego Borlã Chuta pra frente Felipe Bastos Curou E ganhou o lateral Zé Maria jogou Perdeu Perdeu o lateral E tudo Zé Maria chutou nele Zé Maria demora Mas é cobrança Cobrou Robin 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 Tá difícil Diego Borlã Cobrou o lateral Olha o perigo Oi Oi galera Temos Seis minutos De jogo Seis Seis Meia dúzia Meia dúzia Fica tranquilo Meia dúzia Um a zero Vamos ver Vamos ver Vamos ver o banco de reserva Mas daqui a pouco Tá em Tafarel Tá aí o veterano Diego Borlã Marcelo Matos Vida ou Lovinegro E Marcelo Matos Perdeu pro Robin Ei meu pai Que que é isso Diego Borlã Vai Borlã O uruguai o Diego Borlã Marcelo Matos Todos os jogadores ao vivo Vai Vamos gente Vamos André Paulo André Falando o contrário Paulo André na zaga Paulo André deu mole Olha o gol Bolão Será que vai sair Olha o perigo Mandou Santiago Santiago Silva Vamos ver É o show do esporte Olha o gol Pega Tafarel Por sorte Por sorte O Marcelo Matos Jutou o Tafarel Deita lá Pronto Não tava pronto Tafarel 10h53 Tamo de olho Aqui Vamos gente Vamos gente Fata longe Vamos lá Levantamento Olha o gol O branco Pra fora O branco Perdeu o gol A torcida Fica desesperada Que o branco Não consegue empatar Tá 0x0 Nem saiu o gol ainda Eu tô bêbado Ainda não saiu Do placar É isso que eu quis dizer Acontece Tá 0x0 Não tá 0x0 Pra ninguém Tá 0x0 Vamos lá gente Diego Paula Nossa senhora Paulo André Olha aí Olha aí Robin E o Coleiro Jefferson Segurou Vamos gente Contra-ataque Felipe Mastro Júper Herrera Acerta o pé Herrera Faz o gol meu filho Acerta o pé E demorou Demais O Paulo André Joga pra agora Vamos Herrera Salenco passou Branco Branco Ninguém Olha o policial Olha que ele vai com perigo Diego Tem que chutar pra frente Juta Fez a parte de Zandor Vai partir Zandor Segunda velha Tá de novo Tá certo Zandor Tamo junto aí Tamo junto Vamos lá gente Tamo gravando Barulho 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 O pessoal dela Os colaboradores dela Tem que conhecer Talentos do Brasil Os grandes talentos Além do amigo aqui Que tá narrando o jogo Esses grandes jogadores A câmera tremeu sem querer E vai lá E vai ser Tiago Silva Olha aí Tafanel Boa Tafanel O jogo continua empatado O gol não sai Pera aí Branco Pera aí Branco Volta quatro minutos Volta quatro minutos Vou terminar a partida Olha aí Ivo Gordo Aí é suicídio Lateral Olha aí Olha aí Olha aí Santiago Silva Arturzinho Vamos lá gente É um contra-ataque É um contra-ataque É o show dos portos melhores do mundo Que bolão Robin Tem o Salenco pedindo Robin Robin O Robin cruzou Salenco E o gol 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 Salenco 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 mais um a zero O torcida colabora Salenco Um a zero Um a zero Para o time de camisão branca Tá um a zero Voltou três Salenco mais um a zero Olha aí Pra fora Foi de calcanhar Foi de letra Mas a jogada Foi toda do Robin Agora o Robin Serrei de mil Olha o mole Irime bate Deu mole Mas ainda não consegui chutar Diego Borla Herreira Herreira tá jogando De ponta direita Olha aí Diego Borla Bateu Valeu Diego Borla Foi bom chute Não O outro é o Pablo Borla Esse é o Diego Borla É que um é o pai Esse aí é o filho dele Olha aí Lá vai Contra-ataque branco Recebeu Vai branco Vai branco Olha aí Descanteio Não Tiro de meta Continua Continua Foi de Thiago Silva Vamos fazer bonito Para que eu faça Uma merda Deve Eu apareço Aqui se Deus quiser Vamos ver se a galera Gosta Olha aí E botou na trave O sangue O sangue de Thiago Silva Chutou na trave E o tal Marão Deu dentro E bastou Tarada Deu uma sorte Tarada Tafarel Olha Temos Treze minutos Faltam menos De dois minutos Treze minutos e meio Vamos lá gente Contra-ataque Marcelo Matos Vamos lá gente Paulo Isidoro Branco recebeu Vai branco Paulo Isidoro Branco Olha o branco Salvou o time de camisão Verde com Ivan Córdoba Marcelo Matos Ídolo Botafagese Arturzinho Vai Arturzinho Vai Artur Almeida Julito Olá gente Galera Deu 15 Deu 15 Vamos lá gente O show do esporte Continua Estamos no fim da partida O time de camiseta branca Está ganhando Zé Maria Robin Robin Passou O branco Ganhou O branco Olha aí O que é isso O que é isso Diego Borlan Valeu Terminou a vitória Vitória do time azul Vamos fazer mais um comercial Voltamos já com o show de talentos Talentos da bola Artistas do mundo inteiro Voltamos já galera Voltamos já